Para o senso comum, a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789 é o acontecimento mais importante e fundador da Revolução Francesa. Porém, esse é um equívoco incentivado pela burguesia que busca apagar sua história revolucionária para que não sirva de exemplo, hoje, as classes exploradas. A queda da Bastilha foi um evento de grande simbologia, mas relativamente corriqueiro dentre os 10 anos de desenvolvimentos revolucionários. Chamada de a Grande Revolução, o evento que teve início em 19 de junho de 1789, com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, marcou o fim da servidão feudal e dos privilégios milenares do clero e da nobreza. Para os marxistas, a Revolução Francesa é riquíssima em lições. Estudar com afinco a história da Grande Revolução é tarefa indispensável de todo revolucionário. Por sua dinâmica e desenvolvimentos, pela robustez de seu ideário e pela participação decisiva das massas camponesas, sem as quais esse processo não iria adiante, ela estabeleceu as bases para a democracia burguesa no mundo inteiro. Levou mais longe os germens da Revolução Permanente e, por isso mesmo, se conecta com o movimento revolucionário comunista. Você está ouvindo o podcast da Esquerda Marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o 14º episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. O episódio de hoje dá sequência à série especial Revoluções de Julho, que traz à tona importantes processos revolucionários de diferentes momentos da história ocorridos neste mês, com análises que nos ajudam a compreender seus impactos no passado e suas lições para o futuro. Para discutir conosco a importância histórica da Grande Revolução Francesa, a transmissão de hoje conta com a presença do camarada Pedro Henrique, psicanalista, bacharel pela PUC do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em saúde coletiva pela UERJ, dirigente da esquerda marxista e coordenador do site Crítica Comunista. Saudações, Pedro! Saudações, André e todos os ouvintes. Fico muito feliz pelo convite e espero poder contribuir para a compreensão desse acontecimento que marcou não só a França, mas mudou o rumo de toda a história da humanidade, principalmente no ponto que é como as massas, como as classes oprimidas, podem fazer a sua própria história e participar da política. É um prazer receber você hoje aqui, camarada. Pedro, a Revolução Francesa marca a transição do poder político das mãos da monarquia, aliada da aristocracia e do clero, para as mãos da burguesia, mas contou com ampla participação popular. Por que isso aconteceu? Você pode nos resumir os antecedentes dessa revolução? A participação popular aconteceu porque existia um contexto muito forte de crise econômica. Então, você tinha o envolvimento da França com a Guerra de Sete Anos, que resultou na derrota da França. Teve também o apoio do Luís XVI à guerra de independência americana contra a Inglaterra, o que gerou gastos absurdos. Existem dados que dizem que o gasto da guerra de independência americana, da participação francesa, poderia alimentar 7 milhões de franceses durante um ano. Isso em uma situação de problemas de colheita, de fome generalizada. Então, você tinha um contexto onde aquele tipo de regime se tornava cada vez mais insustentável para a visão do terceiro estado, que eram todos aqueles que não participavam, não eram nem membros da aristocracia nem do clero. E, para tentar resolver o problema econômico, a monarquia decidiu aumentar os impostos e, pior, sobre os mais pobres. Então, existia um contexto em que a divisão de classes entre o primeiro, segundo e terceiro estado, principalmente a do terceiro contra o primeiro e segundo estado, que naquele momento estavam juntos, se tornou inaceitável. Para ter uma ideia, enquanto as revoltas estavam, entre aspas, comendo solta em Paris, a Maria Antonieta estava no seu castelo fazendo concursos de penteados, que custavam verdadeiras fortunas. O pão passou a custar o equivalente a um mês de trabalho de um membro do terceiro estado. Isso é uma cultura habituada à utilização da farinha, à utilização do pão. Mas esse fator também, que levou à participação das massas, esse fator objetivo, também se juntou a uma questão subjetiva, que é a influência das ideias iluministas desenvolvidas pela burguesia, que faziam parte do terceiro estado e que não se viam representadas na monarquia. E, a partir de ideias como liberdade de comércio, liberdade de imprensa, de acesso universal a todo o conhecimento que a humanidade produziu, começaram a criar um contexto onde não só a injustiça era percebida pela fome, pela dificuldade de acesso aos itens mais básicos para os franceses, mas também de uma necessidade subjetiva de sublevar contra todo esse antigo regime de desigualdade, de torturas, de mortes, que precisava ser posto abaixo, não mais por um acordo, porque a burguesia não se via como aliada do clero ou da aristocracia do rei, mas pelas próprias massas camponesas, os artesãos, os trabalhadores. Então, esse foi o contexto que possibilitou as massas entrarem nesse processo, como talvez nunca antes na história. Certo, camarada, a data oficial que marca o início da Revolução, aceita inclusive pela burguesia, é o dia da queda da Bastilha. Apesar da simbologia desse evento, existem dois momentos que são mais importantes do ponto de vista político da Revolução. Quais são eles? Eu diria que mais a data do início da Revolução, como a data da queda da Bastilha, em 14 de julho, ela é fomentada pela burguesia, porque a burguesia olha para esse episódio com muito receio. Porque as massas, quando estão durante anos ou décadas privadas de meios de existência minimamente dignas, elas se colocam diante de um posicionamento muito cheio de ódio. Ou seja, ela fica disposta a atuar com uma gigantesca violência contra a quem ela atribui a causa do seu sofrimento. Na época, era a aristocracia, era o clero. E a queda da Bastilha, ela é tomada como esse ponto inicial da Revolução, porque a burguesia quer esconder que logo depois, três dias depois, foi fundada a Assembleia Nacional Constituinte Francesa, que foi quando o Terceiro Estado deixou de participar da política apenas como um membro consultivo. Ou seja, onde o rei conseguia ter os seus posicionamentos, mas que a aplicação deles ficava a caráter e a vontade das classes dominantes. Vou te trazer um exemplo. Na França, existia a Assembleia dos Estados Gerais, que era onde os três estados se reuniam para debater a política. Porém, esses estados gerais eram meramente consultivos. O Terceiro Estado, que eram os camponeses, os artesãos, inclusive a burguesia, ele não tinha uma participação direta nas decisões políticas que eram tomadas. Isso significou, durante o período de crise, que eu expliquei logo mais, que esse Terceiro Estado estava atacado, estava se sentindo sem ser escutado por essa classe dominante, e se viu sem saída. Isso fez com que a massa da população começasse a se movimentar em movimentos insurrecionais em Paris, que não era mais, no dia 14 de julho, na data da queda da Bastilha, a sede do governo, que já tinha se deslocado para Versalhes. E quando as massas viram que, diante da sua agitação política, de suas reivindicações, o rei Luís XVI mandou tropas cercar em Paris, a massa, de imediato, ela se insurgiu e fundou a Guarda Nacional, que roubou os mosquetes dos paióis, dos depósitos de armas, e se viu diante de uma situação onde ela não tinha mais opção, a não ser combater os outros dois estados, acabar com os privilégios, acabar com essa coisa horrível que era. Enquanto uns têm de tudo e se beneficiam de toda a riqueza, a maioria está jogada à fome, à miséria, à morte. Então, a Bastilha, ela era não só um símbolo do antigo regime, mas ela era também um depósito de pólvora. Então, quando as massas cercadas pelas tropas reais em Paris se viu com os fuzis nas mãos, mas ela também tinha que ter a pólvora para alimentar esses fuzis, elas foram diretamente para a Bastilha como uma tentativa de salvar a própria vida. Então, a violência revolucionária, nesse caso, ela é legítima, porque ela não foi uma violência planejada. A guilhotina, André, foi um instrumento humanista. O que eu quero dizer com isso? O antigo regime, inclusive, dentro da Bastilha, praticava contra seus inimigos políticos as mais horrendas torturas, numa tentativa de dissuadir, de desanimar qualquer opositor. Dentro da Bastilha, ocorriam sessões de torturas, desmembramentos de corpos, decapitações, eram as coisas mais horríveis. E essa Bastilha, coincidentemente, era guardada também à pólvora, ela foi atacada pelo povo. Então, o povo organizado na Guarda Nacional, ele pegou a pólvora para se armar contra as tropas que cercavam Paris, mas, ao mesmo tempo, esse povo decidiu destruir esse símbolo da tortura, esse símbolo do antigo regime, que era um símbolo que remetia à tortura, à morte e a tudo que tem de mais depreciativo na cultura humana, ainda mais diante de um tempo de tanta necessidade, de tanta penura. Então, no dia 14 de julho, as massas vão para a Bastilha, invadem, pegam o governador da Bastilha, arrancam a cabeça dele, colocam na ponta de uma lança e desfilam com a cabeça do governador pela cidade, para ver o tamanho do ódio e da dificuldade que aquelas massas estavam vivendo. Além disso, as mulheres arrancavam, muitas vezes, com uma faca ou o que tinham, o coração dos guardas, os aristocratas mordiam esses corações. Isso tem em alguns livros de história. Então, as cenas bárbaras que aconteceram ali na queda da Bastilha foram utilizadas pela burguesia para mostrar que, olha aí, viu quando as massas entram no jogo político? Isso que foi a Revolução Burguesa. Esse tipo de coisa não deve se repetir. Só que, agora, eu quero adicionar o que, de fato, para os marxistas que partem da luta de classes é a Revolução Francesa em seu ponto inicial, seu ponto culminante. Esse ponto é a construção da Assembleia Nacional Constituinte que criou um ambiente para que essas massas, o terceiro Estado, pudesse organizar e deliberar a sua política. Então, naquele momento, você teve o nascimento do duplo poder. Assim como, na Revolução Russa, os soviets foram o duplo poder, a representação dessa oposição ao Estado, a Assembleia Nacional Constituinte foi uma ruptura do terceiro Estado, que antes tinha apenas um poder consultivo na Assembleia dos Estados Gerais, que passou, agora, a ter um poder deliberativo. Ou seja, a Assembleia Nacional deliberava e fazia cumprir suas decisões através da força da Guarda Nacional. Então, o que eu quero trazer aqui é que os episódios de violência revolucionária tentam ser utilizados, através da queda da Bastilha, para deslegitimar qualquer tentativa de auto-organização das massas oprimidas. Então, é inevitável que atos de violência revolucionária aconteçam durante a Revolução. Mas eu volto a destacar aqui que essa Revolução era tomada pelas ideias iluministas, era tomada pelo iluminismo. A guilhotina foi um instrumento humano, porque não mais as pessoas morreriam pela tortura, mas sim uma morte rápida, onde tanto o rei como o contra-revolucionário mais comum morreriam do mesmo jeito. Então, a fundação da Assembleia Nacional Constituinte foi esse ponto de início da Revolução. E, talvez, um outro ponto muito importante é quando a Assembleia dos Estados Gerais, pressionada pela Assembleia Nacional Constituinte, no dia 4 de agosto, declara o fim da servidão e dos privilégios. Então, o caminho estava aberto para a Revolução continuar atacando os privilégios. E mais, o caminho estava aberto para que a Revolução se construísse como algo muito além do que a própria burguesia esperava que ela pudesse ir. No dia 26 de agosto de 1789, Pedro, é aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que diz, Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Esse documento, assim como muitas outras conquistas da Revolução, só foi aprovado após forte pressão das massas e das organizações que eram embriões dos futuros partidos políticos, como, por exemplo, os jacobinos. Quais eram as principais organizações e o que elas defendiam? É, os jacobinos, eles representaram a parte plebéia, a parte mais pobre da Revolução e, futuramente, isso foi a grande inspiração do que nasceu como o socialismo utópico. Mas, de fato, os jacobinos tinham grandes limitações. Por quê? Porque não existia uma classe que compunha a maioria da sociedade e que pudesse governar em prol da grande maioria. A França era, de grande maioria da sua população, camponesa e isso significava que as forças produtivas tinham um nível de desenvolvimento muito baixo. A declaração dos direitos do homem e do cidadão, a implementação da guilhotina para punir os contra-revolucionários foram, claro, uma tentativa universalizante de trazer a igualdade. A igualdade tanto desde o nascimento quanto a igualdade na morte. Mas, em todo lugar nessa sociedade que se formava, na sociedade burguesa, começavam a sair e se manifestar a burguesia enquanto a nova classe dominante minoritária. Então, quando os jacobinos implantam o regime do terror, o que eles estão fazendo é utilizando a única arma que eles tinham para tentar garantir um governo plebeu, um governo dos pobres. Porque, sem a capacidade desses pobres se organizarem como produtores da riqueza, como foram, por exemplo, as diversas experiências mais recentes, como a Revolução Russa dos Sovjets ou as Assembleias Populares, onde os trabalhadores se reúnem e decidem sobre a própria produção, na França você não tinha isso. Você tinha uma classe trabalhadora ainda nascente, camponeses que trabalhavam em pequenas unidades produtivas, ou seja, a base material para a construção de uma classe dominante que fosse a maioria da sociedade, ela não estava dada. Existiam grandes fissuras entre os plebeus dentro do terceiro Estado. Então, só sobrou a burguesia para levar adiante a herança dessa república e a burguesia não podia abrir mão dos seus privilégios, porque ela, naquele momento, era a classe ascendente e existiam limites até onde essa revolução podia ir. Então, a gente pode dizer que a Revolução Francesa, do ponto de vista da burguesia, ela foi longe demais. E os jacobinos e o governo do terror foram uma tentativa de manter um governo plebeu que estava fadado ao fracasso. Então, o governo jacobino, ele terminou, inclusive, com o próprio Robespierre, indo para a guilhotina. Depois, a gente teve o surgimento do general Napoleão Bonaparte, que se declarou imperador, mas que levou, mesmo dentro desses novos moldes da aristocracia dos banqueiros, a república burguesa para outros lugares do mundo, combatendo os regimes feudais, combatendo as monarquias. Então, por mais que a experiência jacobina tenha fracassado, e era de se esperar que ela fracassasse, os resultados da reação dos contra-revolucionários acabou sendo a instauração de um governo de Napoleão Bonaparte que exportou a Revolução Francesa por meio da força para outros estados que eram estados, do ponto de vista da revolução contra-revolucionários, que fariam de tudo para tentar aniquilar aquela experiência. Após o episódio conhecido como a Marcha das Mulheres a Versalhes, a família real é levada de Versalhes para Paris, ficando no Palácio das Tulierias. Em janeiro de 1873, Luís XVI é guilhotinado, precedido pela rainha Maria Antonieta. Esse processo marca o início do governo jacobino sob a liderança de Robespierre e Sanjusti. Como os jacobinos conseguiram se tornar a maioria na convenção? A Marcha das Mulheres foi um ponto de virada na Revolução. Tanto que muitos historiadores falam que o rei não foi por vontade própria, então ele era um prisioneiro. Claro que, de maneira formal, ele não estava sendo preso por essas mulheres que marcharam até Versalhes, mas, do ponto de vista prático, o que o povo queria era que um rei que estava isolado em um palácio em Versalhes voltasse para o centro dos acontecimentos políticos naquele momento, que era Paris. Então, existia ainda, ao mesmo tempo que uma fúria contra esse rei, ainda existia uma esperança de que a monarquia pudesse ser, entre aspas, disciplinada pelas massas. Por isso que não foi, naquele momento, uma prisão propriamente dita do rei, mas a gente pode considerar o início do seu fim. E a marcha para Versalhes foi um movimento onde praticamente uma massa de mulheres, cerca de 60 mil, foram até o palácio exigir do rei pão, exigir do rei alimento, coisas básicas, porque, ao mesmo tempo que essas mulheres, chefes de família, estavam passando fome em Paris, o palácio estava dando festas, estava esbanjando luxo. Então, essas mulheres foram cobrar uma solução do rei que, ao não oferecer nada de significativo, teve seu palácio invadido por essas mulheres. E o mais interessante, nesse momento, é que, logo após essa invasão, o rei promulga a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, na verdade, não foi um reconhecimento do espírito da revolução e do iluminismo por parte do rei, mas foi uma atitude tomada, a gente pode chamar, com a faca no pescoço. Então, a força popular obrigou o rei a assinar esse documento e, ao mesmo tempo, o levou para o centro das decisões políticas em Paris. Cerca de dois anos depois desse acontecimento, em 1791, a Assembleia Constituinte de Paris vai se transformar, de fato, numa Assembleia Legislativa e a monarquia absoluta se torna monarquia constitucional. E aí, a aristocracia, que antes atuava apenas nos Estados Gerais, agora passa a atuar dentro da própria Assembleia Legislativa. Inicia-se um momento de disputa de poder dentro da Assembleia nessa fase da Revolução. Então, nessa fase da Revolução, a grande burguesia já detinha o poder político. Isso é inquestionável. Mas, à sua esquerda, existia ainda grupos imensos de profissionais liberais, comerciantes, artesãos, que sentiram que as mudanças não foram até o fim, não beneficiaram a massa, não beneficiaram a maioria. Então, esse grupo mais radicalizado, a esquerda, que queria levar até o fim o ideário da Revolução, ele cobrava que ela fosse adiante, que ela não parasse ali na Assembleia Legislativa e na monarquia constitucional. Existia também um movimento à direita, e aí se encontrava a nobreza, o clero, que queria restaurar a monarquia, os poderes absolutos do rei, restaurar os privilégios assim como eles existiam antes. Então, eles passaram a organizar a Contra-Revolução. A Assembleia Legislativa aprovou uma declaração de guerra contra a Áustria, o que era interessante do ponto de vista econômico para a burguesia, e ao mesmo tempo era uma chance de derrota, inclusive, que gerava a possibilidade de uma restauração monárquica, porque se a Áustria vencesse essa guerra, ela poderia restaurar o poder do rei da França, que na época ainda não tinha sido morto. Ele foi morto num momento posterior à Revolução, quando todo esse clima de guerra, esse medo de massacre parisienses pelo exército da Áustria, ele gerou uma mobilização popular em armas, gerou uma radicalização ainda maior da Revolução, e o período conhecido como Terror, ele foi logo depois que foi formada a Comuna Insurreicional de Paris. Eram tropas, muitas vezes, mal vestidas, mal alimentadas, mas que estavam dispostas a se sacrificarem pela Revolução. O próprio hino da França, hoje, ele representa esse momento, onde a fúria das massas organizadas em armas contra qualquer opressão, contra um exército mercenário estrangeiro, estava se manifestando com um ideário revolucionário. Então, naquele momento de radicalização contra a possibilidade de restauração, forma-se a Convenção. A Assembleia Legislativa foi dissolvida e essa Convenção, de fato, fundou uma república constitucional na França e abre-se, alguns meses depois, o que é conhecido como período do terror, onde, sobre comando dos jacobinos, qualquer um que se colocasse, seja em forma de denúncia ou seja de forma declarada contra os jacobinos, ele se colocava automaticamente a alguns passos de ser guilhotinado, da guilhotina. Então, os deputados, que na Convenção, antes, faziam parte do que era conhecido como pântano, ali, a gente pode chamar hoje, comparado com o Brasil, de um centrão, começaram a ir para o lado dos jacobinos e aí, sim, a gente pode dizer que os jacobinos obteram uma maioria no governo republicano. Os girondinos, em contrapartida, eram a ala mais à direita que defendiam que a revolução tinha que ser normalizada, ou seja, que a situação tinha que se estabilizar e que todos aqueles acontecimentos terroristas tinham que acabar para que a república se estabilizasse. E, obviamente, a gente sabe que isso não era nenhum desejo pela paz e pela ordem, mas era o desejo muito pouco abstrato e muito prático de que a burguesia tivesse já um ambiente de negócios que fosse mais favorável do que aquilo que estava acontecendo. Que, de fato, quando você tem grupos armados atuando, uma democracia popular montada isso gera um grande problema para o avanço dos interesses da burguesia no sentido de estabelecer a sua própria dominação ali que, por mais que não fosse mais uma dominação de uma aristocracia que era a aristocracia dos monarcas, do clero, dos senhores de terra, era um governo de uma minoria. Então, os girondinos, na convenção, representavam esses interesses por estabilização da burguesia. Mas os jacobinos queriam ir além. E como existiam forças revolucionárias mobilizadas, eles conseguiram se tornar a maioria nessa convenção e tiveram esse impulso de mudança radical em suas mãos por certo tempo. Foi um prazer conversar contigo hoje aqui, camarada. Gostaria de aproveitar e fazer o convite a todos os nossos ouvintes para acessar o site criticacomunista.com, que é um site de cursos de conteúdo marxista impulsionado pelos nossos militantes e coordenado pelo Pedro Henrique. Pedro, considerações finais? Eu que agradeço a oportunidade de estudar mais sobre o tema e compartilhar com vocês, ouvintes. Parabéns para toda a equipe técnica que tem levado os episódios do podcast adiante. Esse espaço, para mim, foi muito rico, foi uma oportunidade muito grande de entender melhor o desenvolvimento da luta de massas, porque quando as massas entram em movimento, os comunistas, ao compreender esse movimento a partir da história, eles se tornam muito melhor preparados para atuar nessas lutas que inevitavelmente vão vir nesse período. As características da crise econômica e do que aconteceu na França, que foi o preparativo para a Revolução Francesa e seus estopins, têm se reproduzido hoje com a crise do capitalismo. Da mesma maneira que a aristocracia impôs uma guerra civil ao Terceiro Estado, hoje a burguesia impõe uma guerra civil que cedo ou tarde vai se manifestar, que hoje é uma guerra contra o proletariado. Então, eu convido todos a estudarem sobre a Revolução Francesa e espero que vocês possam ter aproveitado esse episódio, assim como foi, para mim, bom estudar e aprender mais sobre o processo da Revolução Francesa. Então, um forte abraço em todos e até as próximas lutas. Hoje tratamos aqui de uma pequena parte da Revolução Francesa de 1789 e futuramente vamos retomar esse assunto para falar sobre o governo jacobino e a reação termidoriana. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje trouxe a emblemática Sinfonia Número 3 em Mi Maior de Ludwig van Beethoven, A Sinfonia Heróica. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista e em Marxismo.com.br e em Marxismo.com.br e em Marxismo.com.br E em Marxismo.com.br